Convidar vocês todos para o Bafo Summertime, domingo agora, com cheiro de amil e o bloco Bafo de Baco na micareta de feira. Quero vocês todos lá, hein? Um beijo. Vamos visitar agora a Central Mix, a Central Mix que está fazendo no domingo, dia 1º de abril, o Summertime. Olha pra isso, rapaz, a segurança. Olha essa loja maravilhosa, Bill. Diferente, né? Uma reportagem bem diferente. Está ali o balcão, as meninas comprando para o Summertime, que maravilha, viu? Não é mentira, não. É 1º de abril, com a Aline Rosa e o Jamil, também a banda Engenho Novo de Diagenô. Olha quem está ali, Bill. Nossa Senhora, olha pra aqui, rapaz. Patrícia Sanga. Olha quem está aqui. Que surpresa, que massa vocês aqui. Sejam bem-vindos. Bem-vindo. Paty, me diz aí, 1º de abril, não é dia de mentira. Tem o que na cidade? 1º de abril, tem a festa mais incrível da Micareta. Bafo Summertime. E a gente está com tudo pronto pra vocês. Já trouxe até a camisa. De primeira mão, a camisa. Arrebento geral. Dá pra isso, que lindo. Fecha aqui, fecha aqui, Bill. Fecha aqui. Que maravilha, rapaz. É pra? Comemorar o pôr do sol. Pôr do sol. Me diz uma coisa, Patrícia. As atrações. As atrações. A gente vai começar com o DJ e a Genô. Com o DJ e a Genô. Depois do Jamil. A partir de que horas? Às 16, viu, Gil? A gente quer pegar o pôr do sol mesmo. Vamos convidar todo mundo pra chegar cedo. Igual, inclusive, vai estar todo prontinho lá pra todo mundo. Aí abre o portão, a boate. Pera aí, Paty. Ó, Bill. A gente faz assim, ó pra ali, ó. Ó quem é que vai estar ali, ó. Ó pra lá, ó. Ela ali, ó. Aline Rosa. Vai estar ali. Maravilha. Joga pra Patrícia de novo. Patrícia, vai. A partir de? Das 16. 16. DJ e a Genô. DJ e a Genô. Logo depois a gente vem com o Jamil. Depois, Cheiro de Amor. E a gente encerra com Engenho Novo. Você me disse, Patrícia, que é a primeira vez que a banda Jamil vem com a nova formação, a Feira de Santana. Você não é mole, não, viu? Fala pra gente aí. O cara não é feio, não. O cara é bonito. É lindo demais. Levi, lindo, pela primeira vez em Feira. E o palco é baixinho. 1,20 de palco. 1,20 de palco. 1,20. Então, pertinho das pessoas, a gente vai estar lá de juntinho. É meio intimista, né? Essa festa pra duas mil pessoas, ela faz uma festa bonita, onde você chega perto do artista. E isso é de uma lindeza. E o Ville Gourmet vai estar todo iluminado. Na hora que cair o sol, a gente vem com a luz mais bonita que Feira já viu. Maravilha. Me diz uma coisa, nós estamos aqui no Maria Luisa, na sede da Central Mix. Mas você tem a São Domingos também, outra sede que faz parte, a filial. A gente tá esse ano correndo pra que a gente atenda melhor ainda o cliente que gosta de bloco, de festa e agora até de ingressos de futebol, né? Que tá aqui também vendendo. Então aqui, no Shopping Boulevard, na Ala Nova, a gente botou um balcão, que já é tradicional. E agora pra atender melhor, a gente botou na São Domingos também. Você tá botando ingresso de futebol? Ingresso de futebol, porque aqui é uma central de venda de ingressos. Quem tiver qualquer festa pra vender, traz que a gente tem o maior gosto. Me conta aqui, a gente veio falar do Summit Time, mas quando eu encontro a Patrícia não tem jeito, pessoal. Ó, internauta, quando eu encontro a Patrícia não tem jeito. Tem mil informações, uma atrás da outra. É dia 14, é dia 5, que tem um esquenta lá na São Domingos. Ó, dia 15, é um domingo, é 15 de abril, a gente vai fazer o primeiro esquente da São Domingos. É esquente, né? Não é esquenta, é esquente. Esquente da São Domingos. É um projeto maravilhoso esse. A gente vai botar lá, junto com a Prefeitura Municipal, é um projeto da Prefeitura Municipal. E aí vão ter as bandinhas de sopro passando pela São Domingos. Começa do lado da esquina da Carne, na esquina da Getúlio Vargas, e vai até o final. Todo mundo tá convidado. Quem comprar a camisa ajuda a apagar as bandinhas, e isso é importante. E a gente vai fazer oba-oba, porque micareta a minha cara. Esse povo faz acontecer. Não fecha agora, Patrícia, não, que eu quero ver mais camisas do Summit Time. A gente vai falar mais do Summit Time, mais novidades do Summit Time. Mas, ó, o balcão. Ó como tá o balcão ali, ó. Só tem bealdades, ó. Que linda, linda, lindas, viu? Lindas. Tá ali o Paulo Luna, não é médico não, viu? Nem pai de santo, viu? É produtor, ó pra ler. Sexta-feira. Maravilha. Ô, Bil, fecha aqui na camisa de novo aqui, ó, do Summit Time. Que maravilha. Olha que camisa linda. Vamos brincar aqui. A gente, né? O bonde... Foil? Como é o nome? Esse material da camisa, que ele brilha, ele chama Foil. É um material super legal, assim. Ele dá um ar de festa, que é o que a gente quer sempre trazer pro Bafo Summit Time. É uma novidade na camisa. Então, pelo terceiro ano, a gente já vem com uma nova novidade, que é o Foil. O bonde, você fazer a televisão, assim, eu não digo fechada, não, que é aberta pro mundo todo. Vem com a camisa aqui, Patrícia. O bonde é a gente fazer uma televisão, assim, com compromisso, profissionalmente, mas uma televisão diferente. Aqui a gente pode falar aqui, ó. Olha quem tá aqui, Nova Skin. Olha quem tá aqui, o Bolevar. Vira as costas pra aqui, ó. Olha quem tá, parceiro. A Central Mix e a loja. A Transamérica Red, saiu o Paulo Luna aqui, que é o diretor. Tem aqui a Mersan, do Luizinho, meu amigo Júnior. Tem aqui a Oi, né? O Night Power. Como é? Night o quê? Night Power. Eu gosto de Patrícia, por isso. Energético. Energético. E do outro lado aqui tem a Mr. Polo, do meu amigo Evandro. Mas me diz aqui, essa camisa aqui, depois, ela não é aquela camisa tradicional, não. Ela é diferente, ela é uma malha. Chama fiado. É, porque o fio é em trilobal, mas ele é fiado. Opa, é fiado? Me dá umas cinco camisas aí, Lu. Fiado, viu? Vem daqui. Não, o fio é fiado, mas a camisa é paga. É paga, né? Tô fora, tô fora. Eu pensava que era fiado, rapaz. Vem comprar, minha gente. Vem comprar. A gente só faz festa porque tem o cliente pra comprar a festa. A gente não faz a festa. Mas o valor da camisa é que me chamou a atenção. A gente tá falando de uma realidade de Feira de Santana, mas vamos partir pra Salvador. Uma festa dessa em Salvador não custa menos que 400 reais. O bom de você fazer essa televisão aberta é isso. Não é televisão fechada, não, gente. É na web. O bom de a gente fazer essa televisão é por isso, que a gente fala os preços mesmo. Lá em Salvador, uma festa dessa não fica por menos de 400 reais. Aqui, 100 quilômetros da capital, em Feira de Santana. Quanto é pra fazer uma festa dessa, Patrícia? Se a pessoa vai curtir uma festa dessa, ao inclusive, quanto é que fica? Ah, e as meninas do balcão. Tem preço feminino, preço masculino. Feminino, cento e... Pronto, pera aí, pera um pouquinho, Pati. Vem cá, Binho, vem cá. Quem é que vai falar? Pronto, vamos aqui. Qual o preço da... Hoje, eu chego aqui com o Binho pra gente... Eu vou com ele, não. Eu vou com a minha namorada. Ele vai com a dele, mas ele quer comprar pra namorada dele. Qual o preço? 120 reais o feminino e 140 o masculino. Ela é esperta, ela falou logo do masculino. 140 reais só? Isso, só isso. É uma festa que você faz em Salvador por 400 reais por pessoa que você está fazendo por 300 reais. Você levanta sua namorada, não vai gastar nada, vai levar só o dinheiro do táxi, porque quem bebe... Você vai sair de lá pronto, meu amigo, porque vai ter... É o Inclusive. Mas, Patrícia, me diz mais aqui. Didi Agenor, Jamil, Aline Rosa, encerra com Engenho Novo. Estou dando ponto, você está botando uma banda de Feira de Santana para encerrar a festa. Isso, a gente está querendo... A gente vem trabalhando com Engenho Novo, já é o segundo ano do Bafo Summertime, mas é uma prerrogativa da gente aqui da Central, de sempre estar botando uma banda de Feira nas coisas que a gente faz. Olha, essa matéria vai estar passando daqui a pouco, depois das 18 horas, vai rodar a noite, vai passar o sábado todo. Eu demorei para vir até aqui, pelo seguinte, a gente foi lá na estrutura. Está linda a estrutura, a gente garante, já filmamos, vocês vão ver na estrutura aí. A coisa está linda. Garanto a vocês que é a estrutura mais bonita de festa que já teve, viu? Garanto a vocês. Sim, a gente vem com a luz âmbar nos prédios antigos. Luz o quê? Âmbar. Rapaz, você é cheia de informação. Onde é que você pega essas informações todas, Pat? Eu estou dentro da sala de produção, onde três telefones tocam, quatro falam, são mil bocas e mil cabeças pensando para poder a gente fazer tudo ficar muito bonito, é sério. Mil cabeças pensando, dá até o nome de uma produtora, mil cabeças pensando. Se aí luz âmbar, o que é que tem mais? Porque os prédios do Ville são prédios antigos, são quase ruínas que estão sendo recuperadas. E aí a gente está iluminando o prédio para que a gente faça uma ambientação, que Feira nunca viu mesmo. A gente está, aí tem o palcozinho, o palco que é de 1h20, no meio da festa. Gilânio gravou lá, vocês vão ver. É de intenção da gente, a gente conversa com produção de banda, para que a banda toque para todos os lados, não tenha fundo. Essa é a grande questão dessa festa, é que não tenha fundo nesse palco, e todo mundo veja tudo. Então é um palco redondo, como é no Alto do Andu. Maravilha, você vê, não tem jeito. Além das luzes, daquele palco maravilhoso que tem lá, o fechamento está perfeito, área para estacionamento. Eu quero falar sobre... Isso, o que mais, Paty? Das comidinhas, delícia, né? Porque eu não bebo, mas eu como. Mas quem bebe, a cerveja skin, já vai estar gelando, amanhã já chega a nossa carreta lá, que Pingo bota a carreta para chegar lá, bonita, para começar a gelar a partir de amanhã. Olha só a responsabilidade, a carreta já chega amanhã, uma carreta de cerveja para vocês, os foliões. É uma carreta de cerveja, sério. E os refrigerantes e a água estão lá gelando já a partir de amanhã. É uma big estrutura, sabe a monstruosidade. Chega uma carreta de caixa térmica também. Patrícia, tu me convida para ir para essa festa, por favor, Patrícia. Eu convido todo mundo para ir para a festa. A festa está bombada, é uma festa linda. Dá tempo ainda você passar aqui, internauta, você que vai passar a noite aí, interagindo com essa entrevista da Patrícia. Passa aqui no Maria Luísa, na Central Mix. Divida no cartão, você nem vai sentir, eu não sei, não vou dizer. Quantas vezes, meninas? Quantas vezes no cartão? Três vezes no cartão, Binho. Prepara seu cartão, vem daqui a pouco, Binho. Depois de ligar a câmera, passa logo o teu cartão. Pega a tua camisa linda, 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 maravilhosa. Quinta uma novidade. Conta. Quem compra junto com a Badá, divide mais, não é isso, gente? Divide em seis vezes. Ainda tem uma Badá dos blocos. A tribo, bafo de baco, trote, flechada. Se vim aí comprar qualquer mix e juntar com o Summer, divide em seis. Nossa senhora, divide em seis vezes, seis vezes. Eu acho essa promoção massa, porque a pessoa vai pagar e não vai sentir nada. Bora fazer uma brincadeira aqui. É a Aline Rosa, que está aqui no vídeo. Mas olha quem está ali, tua prima. Tua prima, vai lá. Vai lá, mora aqui, ó. Olha, teve uma vez uma colega nossa. Aí, ó. Aí, beijou. Teve uma colega nossa que foi... Deixa eu passar aqui na frente, olha a câmera aqui, para eu ficar do lado de cá. Teve uma colega nossa que uma vez chegou para... Chegou em um modelo desse e botou... Fulano de tal não está aqui, mas a charge dele está. Fala aí, charge. Quer ver? Mas aí ela não vai falar. Opa, não derruba... Não derruba a mulher não, viu? Está beba. Está beba. Só fica segurando esse copo aí, irmão. Tchau, viu, Patrícia? Tchau, tchau.